o blog 12 eu tô ao vivo só ver se tá funcionando direitinho aqui porque costuma e dá alguns problemas ele deu alguns alertas aqui e eu tô conseguindo ver ao vivo em alta inscrições eu tô vendo que como é que tá é galera seguinte é primeiro fazer um bchan né startdev.net né e aí eu vou tô aqui criando uma versão nova aqui do startdev tá não sei se vocês estão achando que tá bacana essa cor essa aqui é a versão nova ele é feito em Gatsby e MongoDB tá ele é estático eu tô sofrendo um pouco porque não é tão e aí vai ter o login tá vendo aí vai ter o login e a gente vai fazer ver se eu coloco aqui também os meus cursos as lojas e tudo que a gente faz o curso de inglês com programação etc e também trazer aqui a lojinha também do shop bash né shop bash.com.br e aí eu vou ver se eu integro essa lojinha aqui também dentro dos meus outros sites que a gente também vende com as férias que por enquanto eu não consegui comecei a popular ainda essa loja aqui não mas se você tiver mesmo chegando aqui é tudo que você comprar aqui você tá ajudando o site aí com o link e eu uso o commerce e o commerce permite que você direcione para amazon ou aliexpress etc eu tô só com amazon e aliexpress e eu queria só falar um pouco sobre o trabalho novo entendeu já comecei eu sou desenvolvedor sem software developer mas seria uma função mais um full cycle sabe não não desenvolvedor a gente que trabalha com é com python né é assim a empresa tem vários clientes né então eu não posso me falar o nome dos clientes e nem posso dar detalhes sobre o projeto mas é seria uma coisa bem 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 parecida com deixa eu só ver como é que tá é você curtiu chat ao vivo se não se esquecer de proteger é eu não tô entendendo assim como que eu faço chat mas eu tô num eu tô aqui é beleza estamos ao vivo aí no twitch e na iluminar e no mentor nerd tem duas pessoas assistindo bem vindo aí se quiser mandar pergunta eu vou ter que ver pelo celular tá basicamente eu comecei eu ia fazer o 12 o velho de dois sobre o negócio do é o computador antigo mas eu não fiz ainda não entendeu eu tô aqui no meu horário de albuço e a gente vai falar um pouco sobre as vagas todo dia tô fazendo o possível para postar vagas tá então vamos falar um pouco sobre sobre vagas então vamos ver aqui na start dev vamos ver aqui Belo Horizonte analista de teste de software período integral híbrido na bhs vamos ver sobre essa vaga aqui eu prefiro entrar aqui no projeto e vamos ver que sobre esse erro que já tá dando já tem uns uns 10 vídeos eu já corrigi mas eu não subi porque demora anos para subir o é o microfone índice aqui tá então isso aqui é feito em ângulo e eu tô migrando aqui pra gatsby em react e fazendo aplicativo também em react tá então tem um aplicativo aí a gente foco o job e só se vai ficar aqui no github e tal região metropolitana cinza computação se chato clave hs que representa a sua sorte eu gosto assim eu acho que é uma é uma é uma é uma empresa muito boa eu vou até mandar lá pra pra galera do da mentoria que eu tô dando então giv 10 a mentoria se quiser cadastrar lá são é uma mentoria gratuita e também tem a nossa mentoria e de inglês com programação que eu posso falar pra vocês aí que que é bem bacana a gente vai começar a ser parte de semana que vem o link vai estar na descrição eu vou colocar as coisas na descrição aí do de como que eu vou dar essas aulas e eu tô pretendendo também a fazer ali uma licenciatura em inglês e português tentar um concurso público como professor etc a mas por enquanto a gente tá nessa área de desenvolvimento de software a vamos ver outra vaga aqui vamos ver se a gente volta aqui ó fustac pleno não gostei desse react code dash é bom cara ômega sistema não conheço ó dois filmes também não conheço ó teclidio esse aqui parece legal rante e vamos ver se precisa olha eu até que inovação de projetos globais estão utilizando a empresa líder de tecnologia sediado nos EUA vai de especialização é contract cara e é contract pra mim é freelance tá e não vai adiantar falar que contract pra mim é é não é freelancer finance trabalho mesmo SLT ou PJ PJ realmente com contrato que você vai te proteger sabe é muito importante você na hora de você fazer um contrato PJ você pensar que você vai ter que tem uma segurança ali uma multa recisória de no mínimo um salário tá porque você não vai ter seguro de emprego você não vai ter FGTS você sacar você não vai ter nada então se você fizer um contrato e o cara pode recidir sem multa não faça tá não faça esses americanos que costumam vim com muito contrato sim eu acabei de ver um aqui eu tô com a blusa do deve pleno aqui do Viet a o nos EUA costumam ter muito contrato assim que tipo assim teve um contrato que tava lá no vanrec tá então vocês podem ver aqui ó o vanrec também é uma dica aqui pra é Estados Unidos né bom rec e tem uma vaga aqui ó cara isso aqui ainda bem que eles avisaram né então eu não vou é a faena de óbvio eu indexo indexava isso aqui mas parou de funcionar não sei porque eu acho que eles mudaram pra pra next eu não consigo indexar mais aí eu vou ter que mudar pra Python mas tem aqui ó e eu não sei se esse lead design fullstack developer node Toronto Canadá deixa eu ver se esse aqui ó o cara pra mim eu ia até pensando em candidatar humm we are growing um bs esse aqui humm express quer ver ó quatro anos de professional software developer ability working nights e weekends cara isso aqui é furado você vai receber fixo né a não ser que você receba por hora por isso que é importante você saber fazer o contrato tá é nesse caso aqui que você vai ter que dar plantão você tem que se receber por hora não por valor fixo se não se 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 tá sem falar muito muito muita coisa né vai ser pi mesmo e igual outros contratos que eu já participei mas a maioria que eu trabalhei foi tranquilo teve um que eu tive momentos de trabalhar muito 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 e e e e foi um dos motivos de eu ter saído da empresa pedido pra sair entendeu e aí fiz um acordo pra poder sair então tem é tem essa questão também é mas eu não posso trabalhar muito né desde que paga as horas essas e paga as horas igual esse esse essa empresa nova que eu tô trabalhando então ela é ela tem as horas esse tem um banco de horas é as primeiras duas horas as horas e mas eles eu acho que que é que que é bem tranquilo se estão entrando agora eu tô falando sobre o dvlog 12 e a gente tá falando sobre vagas e estou falando sobre o meu novo trabalho nem tem nem tt Então, é mais um full cycle, né, do que não é um full stack, porque eu não vou ficar, não é muito desenvolvimento, mas eu vou desenvolver um sistema novo e também vou trabalhar muito com DevOps e outras coisas como, por isso que eu estou falando que seria um full cycle. Tem que saber terraform, tem que saber outras tecnologias que eu acho que são tecnologias que são muito importantes para você aprender, principalmente no GraphQL, que eu estou trabalhando aqui, no Gatsby, MongoDB, também AWS, Lambda, e dentre outras coisas que você pode ser considerado, ah, é coisa muito nova, não vale a pena estudar, mas igual o React era mandatório, praticamente todo, você era desenvolvedor back-end, você tinha que saber React. Hoje o mercado está muito difícil, está muito mais difícil de conseguir vaga e é mais ou menos assim, entendeu? Então, eu estou gostando, eu acho que o outro ponto negativo que eu acho que, assim, não tem nenhum ponto negativo, mas eles têm mais de um computador, isso, para mim não tem problema, que eu estou em um ultra-wide, que eu tenho uma televisão com 42 polegadas, entendeu? Então, quando eu vou fazer meus vídeos, que eu começo geralmente em nove horas, então eu faço a edição dos vídeos até nove horas, ou faço uma live ali de manhã, ou faço uma live à noite, mas à noite eu trabalho voluntariamente como mentorando no GV10. Eu não sei pronunciar, é francês lá, é um lugar lá na Suíça, não sei se é francês, se é holandês, se é alemão, não sei, eu sei que eu acho que é o sobrenome da pessoa que é, e a gente desenvolve realmente um projeto, e eu sou o mentor da área de mobile lá com o React, meu cabelo está horrível, né? E aí, não consegui ajeitar meu cabelo, estou com um remunho aqui na frente, é isso, cara, não tem muita coisa, piorou, que isso, meu Deus, vou colocar o fone de ouvido assim, depois eu edito isso aqui, pelo amor de Deus. Mas, então, a gente está live, mas eu vou, depois eu vou tirar do Twitch e passar para o YouTube, eu vou ver qual vai ter a melhor resolução, eu estou usando o Prism Live Studio, que transmite para dois gratuitamente, mas eu também, de vez em quando, eu transmito pelo, é, para o Steam Hard, o Steam Hard é melhor, mas a resolução é pior, e eu estou fazendo o teste aqui do microfone, etc. O áudio do Prism Live Studio não é muito bom, não, aí eu tenho que, você tem que ver a questão do microfone, o áudio não é muito bom. Não tem, assim, mais muita coisa para falar, e eu acho que seria bom a gente ir lá no LinkedIn, né? Aqui o LinkedIn. 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 LinkedIn.com. Opa. Aí galera Há uma coisa que eu gosto aqui de fazer É A gente pode fazer Por exemplo Finops Full Cycle Full Cycle Não sei nem se tem esse termo Mobile Developer Cross Platform Proxify Eu acho que poderia ser assim Full Stack E AWS Uma pesquisa Full Stack com AWS Seria mais ou menos assim E aí tem aqui várias Vagas Number 8 eu não conheço Por exemplo esse aqui PriceViz eu também não conheço Mas Latino América Então está tendo muito contrato global Para você trabalhar E eles colocam aqui Brasil Para atrair os brasileiros Mas é o que eu estou te falando Você tem que saber fazer seu contrato Saber fazer Se você for Igual aquele lá que você vai Antes você tem que perguntar Se você vai fazer a hora extra Se eles pagam as horas extra Entendeu? É uma coisa que você tem que fazer antes Mesmo sendo CLT ou não Você tem que saber Se pagam ou não Se pagam as horas extra Full Stack Engineer Staff Software Engineer Tech Lead Javascript Full Stack Encora Esse aqui é legal Me recomendaram essa empresa aqui também Easy Applying Pá 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 Inglês Você já vê que tem que ser o inglês E aqui Geralmente vai pedir Que você saiba um pouco de AWS E aí seria assim Um full cycle Mas hoje em dia Ninguém anuncia como full cycle Mas fala que seria bom Você ter o AWS Até agora eu não consegui achar Nenhum Que tenha aqui o AWS Esse aqui é bom React Native Developer Mas é Contractor também Então tomar muito cuidado Com essas questões dos Contractors Porque você tem que saber Expo F1 Tá? Goiano Não é assim Você vai ter problema E você vai parar a aplicação E você vai ficar semanas E vão encerrar seu contrato Não é recomendo Recomendo usar o Expo Mas junto com o React Native Cellar Que eu venho fazendo ali Fazendo alguns testes BRQ Também é uma empresa legal É, mas é isso Nós estamos precisando lá de NTT NTT Data Inc Deixa eu pegar aqui pelo meu perfil Que é mais fácil, né? Deixa eu ver lá na NTT Que a gente Se você tiver interesse nas vagas Você se sente em contato comigo, tá? Porque tem um Manda o seu currículo pra mim BrunoHawk Robgmail.com Tá aí na descrição também Eu fico nesse Inc Aí jobs Vamos ver se eles postam Os jobs aqui Que eu nem sei se posta Sender Frontend Developer Provavelmente isso aqui Vamos ver aqui, ó Aqui tem Rio de Janeiro Onsite Isso aqui é o Remote Vamos ver se API REST Angular React Esse aqui é o que a gente Tá precisando lá Na nossa Na nossa A gente coloca tudo isso aqui, cara Porque a maioria dos clientes usam Tá? Então A gente É Vai colocar essas tecnologias Angular React Isso aqui que a gente faz É um cargo generalista, tá? Então Pode vir aqui no Easy Apply Mas Entre em contato aí comigo Se vocês quiserem Tiverem interesse em qualquer uma dessas vagas aqui, tá? O SOC É a coisa mais Mas eu recomendo a NTT Data sim E eu tô gostando muito E tô gostando muito do cliente também São pessoas muito legais São pessoas muito bacanas E a última empresa que eu trabalhei também As pessoas eram muito bacanas Eu vi que as pessoas estão saindo Porque eu acho que a questão da insistência de a gente falar Que a gente tinha que ter um suporte maior do time do desenvolvimento de software, né? Na própria Clivertec, né? Que eu posso falar Clivertec eu já saí Um suporte melhor do time de desenvolvimento com o cliente, entendeu? Que a gente não tinha esse link Esse link era uma pessoa E esse link era quebrado Então As pessoas começaram a ficar incomodadas Então E fez um layoff também Fez um layoff assim Ah, eu vou fazer uma limpa aqui De quem não tá Não tá Performando Performando é o seguinte A gente tem ali Eu Eu era meio Ele era um tipo Um tech lead, né? É Um onboarding manager Eu era gerente Eu gerenciava o projeto De início E aí Depois de um certo tempo O pessoal de vendas Façava o projeto pra mim E eu finalizava o projeto Depois eu Porque eu falava em português Eu continuava com esse projeto Mais pra frente E aí O time de sales Não vendeu E aí Começou a ter Eu tive alguns Alguns problemas ali Com alguns clientes Mas não vendeu muito Na minha época, tá? Não sei se hoje tá vendendo Provavelmente tá Porque eles contrataram Bastante gente E dividiram alguns preços Mas acabaram cobrando Por outras coisas E fizeram algumas Algumas atitudes Que não foram Coesas, entendeu? Mas é isso, gente Ou vocês que estão Assistindo agora Depois assiste de novo, tá? Que eu vou repostar Mas eu tô gostando muito E a gente vai sempre Tá falando sobre vagas E sobre o daily vlog Eu vou ter que Parar um pouquinho Pra ir ali Fazer meu almoço A gente tá no horário De almoço aqui Vocês podem ter Vem meia de 17 E vou tentar fazer Fazer mais Mais lives E mais vídeos Ao vivo Sobre vagas Eu acho que Passar pela situação Que eu passei É muito difícil Tem muita gente Procurando Ah, professor O que eu preciso Pra Eu chamo de professor Porque aqui Eu sou professor, tá? O meu profile Aqui Fazer um meia chance Se vocês quiserem Me adicionar É professor Bruno Hauke Então sou professor E sou mentor E também já Preciso de pesquisa É o professor Ah, como é que eu consigo? Cara, faz isso Que eu tô Igual o projeto de vida Cria ali Junte com seus colegas De faculdade Tá no último período Sempre vai ter um grupo Junta a galera de dificuldade Vamos fazer um projeto Ah, qual projeto? Pô, tem aí Pergunta pro chat Do CPT Qual que é a maior demanda? Pode ser assim Ah, entrega de picolé Cara, entrega de picolé Qual que é o seu projeto? Ah, meu projeto É pra entregar picolé Tu não tem que entregar cerveja? Então faz o de entregar picolé Entendeu? É isso Eu vou terminar aqui Espero que vocês estejam Fazer e continuar mexendo Eu tô crescendo Minha rede aqui no No LinkedIn Resolvi focar Na rede social LinkedIn Do que as outras redes Por quê? É uma rede Que ela não Não tá bloqueando Tanto assim Os meus posts E as minhas publicações Igual o YouTube Eles freiam um pouco O YouTube Tiktok Instagram Eles estão fazendo ali O tráfico pago Fazendo com que os canais pequenos Façam tráfico pago Pra começar a monetizar Entendeu? E aqui eu monetizo De outra forma Oferecendo os meus serviços Como professor Entendeu? Então esse aqui é o detalhe Aqui pro Depois eu vou ver Se essa ferramenta aqui Ela conecta No Eu vou seguir o porto Cara Essa ferramenta conecta No 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 LinkedIn Também que é interessante A gente fazer Esses relógios de vagas No LinkedIn Então Eu tô gostando Não vou assim Ficar dando detalhes Sobre O dia a dia Então pode ser Alguma coisa Que eu posso fazer Desenvolver Em Python Posso trocar De cliente Posso mexer Mais com a AWS Tô tirando Certificação AWS Recomendo todo mundo Tirar a certificação AWS Porque é uma coisa Essencial Hoje em dia E também A Azure Eu não vou Parar de falar No C Sharp No Azure Porque Eu vou Vou pegar aqui No Jobs Porque a quantidade De pessoas Eu não sou Eu não pago prêmio Mas depois eu vou voltar A pagar A quantidade De pessoas Que Candidata Uma vaga C Sharp É muito menor Do que Do que Deixa eu ver se esse aqui C Sharp Orient Angle Node Não Isso que é bom C Sharp Tote Net Vou ver aqui Então Se você pagar O prêmio Você vai ver Que a quantidade De pessoas Que Candidata Com a vaga De C Sharp É bem menor Entendeu Então tem muito menos Concorrência Gol Tem menos Concorrência Mainframe Tem menos Concorrência Vai lá na IBM Tem um monte De coisa De mainframe Cobol Natural As vagas Não estão aqui Mas elas existem Elas existem E pagam Muito bem Acima de 10k Para um júnior Você fala assim Ah cara E você pode Estudar Com natural For Windows É uma linguagem Estrutural Muito fácil De aprender Usar o Cobol Usar o DB2 Usar o Java Com DB2 Aprender um pouco De mainframe Tentar Sai um pouco Do 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 React Que estou aqui Com a camisa do React Com o Node.js Que é a maioria das vagas Ou Java React Entendeu Fugir um pouco Dessas vagas Estudar outras coisas E fazer esses projetos pessoais Para colocar lá no LinkedIn Então mais É isso Valeu Até o próximo vídeo Me segue nas redes sociais É sempre mentor nerd No LinkedIn É professor Bruno Hauke Mentor nerd De comadre aí Vou convidar vocês Para ser meu aluno Se inscrever no canal E ser assinante do canal Para você ter acesso Às aulas de inglês Com programação Ao vivo E também gravadas O grupo de estudo Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.